Antanael, bom dia. Primeiro eu queria saber de ti como é que é o segredo para dar essas assistências, já tem três na Série A, e como é que tu tá curtindo essa tua fase em campo de titular no Havaí? Bom dia. Acho que essa assistência não tem mistério, né? É uma característica minha, né? A minha posição ali como lateral esquerdo, e não só aqui no Havaí, mas todos os clubes que eu passei, a minha característica que eu tenho de assistência é muito boa, né? Tirando o último clube que eu passei agora, né? Foi o Atlético-Guaniense, e desde lá todos que me viram jogando e participando de alguns jogos aí, viram que a minha parte forte, né, como lateral esquerdo, são as assistências, e fico feliz, né, de vir pro Havaí e poder estar ajudando os meus companheiros com essas assistências, e pretendo fazer isso mais vezes, e quando tiver a oportunidade de estar jogando como titular, vou estar procurando fazer essas assistências para que a gente possa conseguir as vitórias e os resultados positivos. Bom dia, Natanael, quais são os pontos fortes que você vê no seu jogo? E também com relação ao dinamismo de atuar até mesmo ali no meio, o técnico Lisca falou sobre isso na entrevista coletiva, como é que você se sente nessa posição também? Bom dia. Ah, na verdade, pra mim é novidade, né? É novidade até porque a minha posição mesmo, né, de característica é lateral esquerdo, e antes do Lisca mesmo, né, estar aqui, o Barroca, já tinha trabalhado com o Barroca, e ele me utilizava muito aí nessa posição ali de ala, às vezes como ponta esquerda, às vezes como extremo, e eu vim me adaptando, né, porque pra mim é novidade, tudo é novidade, não era acostumado a jogar dessa forma, e fui ganhando ali espaço, e foram me elogiando, né, os treinadores, e agora com essa posição do Lisca ali, né, jogando mais por dentro também, pra mim é mais uma novidade, né, porque com o Barroca jogava mais de ponta, com o Lisca hoje tô jogando mais ali por dentro, então eu vou agregando isso, né, pra mim, pra minha carreira, e pretendo ali sempre, onde me colocar ali, fazer o meu melhor, pra que a gente possa não ajudar somente o time, mas ajudar o clube, né, com a situação hoje que a gente tá, mas a gente já deu uma resposta no jogo passado, e pretendo aí tá sempre fazendo o meu melhor, pra que a gente possa permanecer o Havaí aí, onde merece, né, que é a Série A. Pois é, esse próximo jogo vocês abrem a rodada e uma vitória tira momentaneamente o Havaí da zona de rebaixamento, é bom jogar primeiro e depois jogar a pressão pros outros, caso aconteça o resultado, e como que vocês acham que tem que jogar lá pra vencer o São Paulo? Bom, na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte, né, precisamos jogar, né, da forma que a gente vem jogando com raça, com dedicação, e principalmente obedecer a parte tática do professor, né, então a gente sabe que é difícil jogar contra o São Paulo, andar fora de casa ainda, né, mas a gente tem a confiança no nosso grupo, a gente tem a confiança em cada jogador que tá aqui, né, como já mostramos isso, então a gente sabe que vai ser jogo difícil lá, mas estamos concentrados, vamos fazer a nossa parte, né, que além de tudo a gente só não pode perder, né, precisamos somar ponto, então a gente tá com isso na cabeça e vamos lá pra que a gente possa somar ponto, não perder, mas somar ponto. Nathanael, como tem sido essa semana de trabalho pra encarar o São Paulo e quais tem sido as orientações que o Lisca tá passando pra você e também pros jogadores? Ah, na verdade, o trabalho da gente tá sendo bem feito, né, não só o Lisca, mas o outro treinador que tava aqui também, trabalhava muito bem também, e a gente tem trabalhado muito, né, aqui no dia a dia, e creio que a gente tá preparado, preparado pra fazer um grande jogo, como o Lisca disse, né, a gente tem que preparar, né, durante a semana, fazer um treinamento sempre em alto nível, pra que a hora que vier o jogo, a gente tá bem preparado pra poder competir com qualquer equipe, então a gente tá preparado pra esse jogo de domingo e vamos aí em busca do nosso objetivo, né, que é permanecer o Havaí na Série A. Quando tu acerta uma assistência, tu consegue cobrar dos atacantes ali uma janta, alguma coisa, ou eles são meio casquinhos? Ah, na verdade, é, sempre a gente conversa ali, né, antes ali, principalmente o Pots, cara, ali a gente, esse dia a gente tava junto e ele ainda comentou, falou, Nata, me dá uma assistência, tô precisando, e ele falou depois do jogo, ó, me deu assistência, ó, vou te dar duzentão, né, então assim, cara, pra mim é, 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 eu fico grato, né, e fico feliz, assim, porque eu preciso, né, preciso ali que meus companheiros fazem gol, preciso ali de caprichar em cada bola, em cada momento, e quando eu acerto ali uma assistência que um companheiro faz gol, eu também, pra mim, isso aí é um gol, né, pra mim, pra mim sai como um gol, uma assistência e meu amigo faz gol, então, é, fico feliz e graças a Deus tá dando certo a assistência, e agora preciso da assistência pra que a gente venha sair com a vitória, né, isso aí é o mais importante, mas vai acontecer. E sobre o São Paulo, Nathanael, o que que dá pra prever com cuidados maiores, né, que é uma grande equipe, vai disputar também a final da Sul-Americana? Sim, exatamente o que eu falei, né, é, o São Paulo é um grande, grande clube, grande time, a gente sabe das qualidades deles, né, então a gente tá trabalhando, né, essa semana aqui, é, amanhã se encerra, né, o último dia de preparação, mas a gente já tá focado, tá focado desde depois do jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente ganhou aqui, a gente já sabe que o São Paulo, né, é um time grande, é um time bem qualificado, mas a gente também tem qualidade aqui, a gente tem jogadores também qualificados aqui, né, então a gente tá preparando bem essa semana, todos com pensamento positivo e sabemos que a gente pode ir lá e fazer um grande jogo e sair com resultado bom.